O ministro das Obras Públicas, Abel Piras, admitiu que a construção da ponte de Becuci não é considerada urgente. Desta forma, o processo de construção da ponte vai seguir o processo normal, caso o desenho da obra seja concluído. Dantes, o diretor-executivo da luta remoto, José Alves da Costa, pediu ao Ministério das Obras Públicas que tome em responsabilidade de exigir a empresa para acelerar a construção da ponte de Becuci. O chefe do governo, Taur Matanruak, orientou no ano passado o Ministério das Obras Públicas para derrubar a ponte que foi danificada pela corrente d'água da Ribeira.